Fala, meus amores! No vídeo de hoje a gente veio falar top 5 ações baratas para investir. Lembrando, não é recomendação, estude as empresas, a gente traz aqui fatos e argumentos. Certo, Silvio Santos? Certa a resposta. O que você fez com o meu menino Catoche? Eu mandei ele para espedir. Você roubou o meu menino de ouro. Sem enrolação, a primeira empresa aqui é o Banco BTG. Coloca aí na tela a sigla do Banco BTG. Gente, todo mundo conhece. O Banco BTG vem crescendo bastante. É um banco que faz aí, né? Ele cuida de fundos. Banco de investimentos. É o maior banco de investimentos da América Latina e o sexto maior banco aí do Brasil. Banco consolidado no terceiro tri apresentou um lucro de 1 bilhão. Tá, gente? Banco BTG coloca aí os indicadores fundamentalistas na tela, por favor, Silvio Santos. PL de 29,26, P sobre EBIT 94,17, LPA 3,52, liquidez corrente 0,92, o PVP, P sobre VP 3,60, dividend yield 1,18%, o ROE 12,29%, margem bruta menos 7,36% e a margem líquida 24,86%. E por que o BTG, né, pessoal? O BTG é um banco que tá crescendo muito e com o aumento aí de pessoas na Bolsa, ele também se favorece. Antes da gente falar as quatro próximas ações, já dá o seu like, né, ô Silvio? Tá, manda o like. Manda o like pra gente, por quê? Porque você fortalece o nosso canal, meu amor. E se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo, ó. Hashtag, gosto. Porque a gente traz mais pra você. Aqui quem manda é você, a gente só obedece. Segundo a empresa é a Eneva. Ela faz geração, exploração e produção de petróleo e gás natural e ela também está aí no setor de energia elétrica. Coloca na tela, por favor, meu Silvio Santos, o valor atual da ação. Claro que pode variar, né, pessoal? No terceiro trimestre, apresentou aí um lucro de 55,6 milhões. Teve uma queda de 38% em relação ao mesmo tri lá de 2019. Coloca na tela, Silvio, os indicadores da Eneva. PL, 31,53. P sobre EBIT, 21,07. LPA, 2,17. ROIC, 7,02. ROE, 9,43. Liquidez corrente, 2,19. Margem líquida, 21,92. P sobre VP, 2,97. Dividend Yield entregou 0% e margem bruta aí de 43,07%. Muitos analistas acreditam que por ela fazer a exploração de gás natural e também a geração de energia, a Eneva para longo prazo pode ser uma ação que vai se beneficiar. Tá, gente? Detalhe, não somos nós que estamos falando, os analistas estão recomendando e a gente vai deixar para vocês o link na descrição com todas as falas dos analistas, tá bom, meu amor? E mesmo assim, estude as empresas das quais você quer ser sócio ou sócia. Isso é fundamental. Porque quem cuida do seu dinheiro, Silvio, quem é? É você mesmo, velho. É você mesmo, certo? Vamos para a terceira top ação barata. A terceira ação que se fala muito é a B3. Tá custando em média aí 55,13. Gente, a B3 é um monopólio, é a única bolsa de valores que a gente tem no Brasil. Ela nada de braçada, porque afinal de contas todas as ações de empresas brasileiras, afinal de contas, estão lá na B3. E a gente tá vendo um grande número de IPOs, que bom, e que as empresas venham mesmo para que a gente possa ser sócio ou sócia. E não tem concorrente nada aí, faz a natação no Oceano Azul, a B3. No terceiro TRI de 2020, ela teve por volta de 1,13 bilhão de lucro líquido e teve uma alta aproximadamente de 57,9% em relação ao mesmo período lá, terceiro TRI de 2019. Coloca na tela, Silvio, os indicadores da B3. PL de 29,96, P sobre EBIT 22,79, LPA 1,84, ROIC 12,24%, liquidez corrente 1,88, P sobre VP 4,54, dividend yield entregou 3,87% nos últimos 12 meses, o ROIC 15,17%, dívida bruta sobre patrimônio 0,28, indicando que a empresa está com dívida equilibradíssima, margem bruta 96,89% e a margem líquida 47,79%. E antes da gente falar as nossas duas últimas ações, você aí me pergunta bastante, Carol, por onde você investe, qual corretora é segura? Pela Toro. Pessoal, taxa zero, você que investe em fundo tem um cashback em uma parte do seu dinheiro de volta na conta corrente. Detalhes, gente, a Toro tem vídeos lá educacionais para você aprender, plataforma super simples de mexer, isso tem que ser fácil para o brasileiro, tem que ser simples, o brasileiro precisa de praticidade para começar, para acreditar e começar a investir. Quem investir na Toro, abrir conta na Toro, colocar 10 reais que seja, Catote, para a gente animar vocês, para a gente ativar conta, porque vocês precisam começar. E agora, não é amanhã nem depois, a gente vai dar uma planilha gratuita que está no meu curso, inclusive de organização financeira, tá? Para você aprender a organizar suas contas, ganhos e gastos, que é muito importante. Vai lá, clica no primeiro link da descrição e abre a sua conta gratuitamente. Agora vamos para a quarta ação barata, segundo os analistas, para investir. A quarta ação, gente, é a Vale, né? A Vale, que passou por maus momentos, mas fez acordos em relação ao Brumadinho, minério de ferro, está tendo uma demanda muito grande, minério de ferro, siderurgia pela China, tivemos um valor, batemos recorde aí o ano passado do minério de ferro, a Vale acaba ganhando dinheiro, com isso não tem jeito, tá bom, gente? Esse ano é um ano muito positivo para as commodities, mas sempre atenção aí para investir, tá bom, gente? Vale, uma das maiores mineradoras do mundo e a maior produtora de minério de ferro, de níquel e de pelotas do mundo, gente. Quarto trimestre de 2020, núcleo líquido da Vale, 4,8 bilhões, contra um prejuízo que ela teve de 6,4 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior. A gente sabe que o... volta para mim! A gente sabe que o ano anterior foi um ano muito triste, tudo o que aconteceu, mas a Vale reverteu esse prejuízo, tá bom, gente? Coloca aí, Silvio, os indicadores fundamentalistas da Vale. PL de 33,82, P sobre EBIT 16,09, ROIC 10,56%, ROE 7,95%, P sobre VP 2,69, dividend yield entregou nos últimos 12 meses 2,43%, prometendo aumentar muito bem o pagamento de dividendos esse ano, dívida bruta sobre patrimônio 0,44, liquidez corrente 1,64, margem líquida 9,07% e margem bruta 46,69%. Volta para mim, com a valorização do minério de ferro, da siderurgia, alta demanda da China, tivemos aí muitos analistas, muitos analistas recomendando a Vale. Quinta empresa que estão falando que é barata é a Klabin, pessoal. A Klabin, ela faz... o Forte é celulose, mas ela tem uma receita diversificada, ela faz outras coisas. Klabin, bota aí a notícia na tela, Silvio, por favor. Forte procura por títulos ESG da Klabin, mostra força de investimento verde no Brasil. Volta para mim, gente. Então, esse ano é um ano positivo para as commodities, como eu falei. Com cuidado, né? Lembra sempre, gente, commodity tem anos. E esse ano é um ano que vem mostrando resultado positivo para as commodities. Klabin, pessoal, como eu falei, fabrica celulose e o dólar está alto. Como ela exporta, favorece a empresa a ter lucro. Por hoje é só, meu amor. Silvio, algum recado? Por hoje é só. Vejo vocês no próximo programa. No próximo vídeo a gente se vê. Estamos deixando aqui o link. Clica lá, meu Deus do céu. Abre a sua conta na corretora gratuitamente. Ativa, começa. Não é só para abrir a conta e deixar ela, não. Abre a conta. Começa a investir, lembra? Vai ganhar a planilha gratuita de organização financeira do meu curso. Quem investir na Toro. Corretagem zero, ok? Primeiro o link, clicou. Está aí. E também, pessoal, o link da recomendação dos analistas. Quem está falando que essas ações estão baratas são os analistas. Portanto, leia lá. Está bom? Está aí também. Um beijo de luz. Voa, Brasil. Você vai voar. Eu também. O Brasil vai voar. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E aí, você vai. Não. E aí, você vai. Obrigado.